E o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de Silvinei Vazquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele é investigado pelo suposto uso irregular da máquina pública para interferir no resultado da última eleição presidencial disputada em outubro do ano passado. Amanda Mustafa traz mais informações. Silvinei Vazquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi preso hoje em Florianópolis. A decisão do ministro Alexandre de Moraes ocorreu no inquérito que apura se Silvinei usou a PRF para tentar interferir nas eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Silvinei após a Polícia Federal identificar risco de interferência nas investigações. Na decisão, o ministro também determinou busca e apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, passaporte e outros materiais relacionados aos fatos investigados e que estejam em poder de Silvinei. Segundo as investigações, a mando de Silvinei Vazquez, a Polícia Rodoviária Federal teria intensificado a realização de blitz no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições em estradas do Nordeste, onde o número de eleitores do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, era maior. O objetivo seria dificultar a chegada dessas pessoas aos locais de votação. À época, Silvinei Vazquez era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Em depoimento à CPMI dos Atos Golpistas, ele negou essas acusações. Após a prisão hoje, Silvinei foi trazido para Brasília para prestar depoimento na superintendência da Polícia Federal e será encaminhado a uma unidade de detenção. Para o ministro Alexandre de Moraes, as condutas atribuídas ao ex-diretor são gravíssimas. E as provas apresentadas e as diligências indicadas como imprescindíveis para apuração das condutas investigadas comprovam a necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal. Na decisão, o ministro citou o trecho da representação em que a PF afirma que a manutenção de Vazquez em liberdade pode comprometer a eficácia das diligências. Um dos argumentos é que duas pessoas que ocupavam cargos de chefia na PRF na época dos fatos, indicadas pelo ex-diretor, aparentemente faltaram com a verdade ao prestar depoimento, o que indica a presença de temor reverencial. Legenda Adriana Zanotto